Divulgado o calendário eleitoral de 2024 pelos órgãos competentes, os partidos da oposição nos casos particulares Arenamo e MDM manifestaram a preocupação com o recenseamento eleitoral, cujo processo inicia a 1 de fevereiro o período considerado chuvoso, o que pode impedir a participação massiva da população. Estes sugerem para que o processo inicie no mês de março. Tendo em conta que o mês de fevereiro é a época chuvosa, e tendo em conta as situações do nosso país que sempre acontecem, estamos a falar dos ciclones, da própria chuva, não há condições a nível dos distritos para que a população faça-se presente nos postos de recenseamento. Isso vai ser uma situação muito preocupante para nós, porque vamos ter menos eleitores a recensear e não é bom para uma democracia. Dessa forma está claro que muita gente vai ficar a se recensear, porque vai ter muitas situações que vão lhe impedir. Então não podem ser os órgãos eleitorais. É facilitar que a população se entregasse, a não ser que seja essa vontade que a Sérnia pretenda, que as pessoas, na sua maioria, fiquem sem ter esse direito de recenseamento. Porque ao iniciar já está claro que não é prático para Moçambilho que nós hoje temos. Há muitos ciclones, há muita chuva, não dá para avançar. Então essa é a nossa preocupação mesmo. A morosidade na tomada de posse de alguns técnicos de partidos políticos nos distritos não autárquicos também constitui uma preocupação. Essas deviam ter tomado posse até novembro. Não tomaram posse. Mas já há concursos para agentes cívicos. Esses concursos devem ser, deve-se ter juros que devem ser compostos por técnicos que vêm dos partidos. Mas os partidos não tomaram posse. Essa correria e esse banimento, essa falta de olhar pelos aspectos que devem fazer parte desse processo. Por que a CNE, por que o Estado Central avança dessa forma? Quem é que vai receber os concorrentes, a papelada toda, a documentação? Quem é que vai receber se os partidos estão a tomar posse? E por que não estão a tomar posse? Por sua vez, a Fralima, o partido no poder, diz que o STAI e o CNE agiram da melhor forma respeitando o quadro legal existente no momento. O calendário foi feito segundo a explicação que recebemos, segundo o quadro legal que existe neste momento. Acho que a Comissão Nacional de Eleições e o próprio STAI não tinham outra forma de fazer se não respeitar aquilo que é o quadro legal. É verdade que as pessoas apresentam as suas preocupações e é bom que apresentem para ver o que se pode fazer. Mas neste momento, aquilo que foi apresentado é aquilo que está previsto dentro do quadro legal existente neste momento. De recordar que todo este processo terá o seu início no dia 1 de fevereiro com recenseamento eleitoral até 6 de novembro de 2024 com julgamento definitivo dos recursos eleitorais pelo Conselho Constitucional.